Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. Te faço uma pergunta então, Dória. E depois a mesma pergunta pro Bitello. Qual a possibilidade do Bitello... Uma pergunta bem inocente, tá? Ah, por favor, não me entenda mal. Mas qual que é a possibilidade do Bitello um dia de disputar uma Olimpíada? Nenhuma. Nenhuma? Não. Por quê? Porque é levantamento olímpico, levantamento de peso olímpico. Nós estamos falando de agachamento de supino de terra, que é o powerlifting. É bom essa pergunta, porque todo mundo fala que ele tem que ir pra Olimpíada. Ele tem que fazer lançamento de 100, 200, 300, 400 metros com barreira. Ele tem que lançar dardo, disco e... Você escuta muito isso? Eu escuto muito isso. Eu vejo os comentários. É, então. Ah, mas ele tem que ir na Olimpíada, ele tem que lançar uma medalha olímpica. E os caras que respondem, sabe, menos ainda. Fala assim, ah, ele não vai ganhar dinheiro com isso. Ele é um idiota se ele for. Ele é sincero... Duas coisas, uma coisa, não tem nada de conta. É, é sincero que eu vou falar pra você, Rodolfo. Fica impossível ele fazer um levantamento olímpico com essa idade. Porque aquilo é feito com... Como se é feito a ginástica olímpica. De criança. De criança, porque pra pegar a amabilidade das articulações e das epífreses. Fica flexível. É um exercício de flexibilidade com força. É outro tipo de força. Powerlifting é intenso. É aquilo. Com força total. O levantamento olímpico é uma técnica... Existem três esportes no mundo com um grau de dificuldade gigantesco. Levantamento olímpico, salto com vara e mais um moto que eu esqueci. São difíceis de executar. O olímpico está em primeiro lugar. É só o atletismo, né? Com certeza. E ele teria que voltar pra trás. Ele pode até ser um atleta... Vou tirar mais uma ali, tá? Ele pode ser até um atleta mediano. Assim, ir lá e se classificar, ganhar uma vaga para uma Olimpíada. Mas ir lá e ganhar uma Olimpíada... Não, mas existe uma possibilidade dele fazer parte de uma equipe olímpica brasileira? Sim. Você já parou pra pensar nisso? Porque hoje você... O Bitello, hoje quem administra a sua carreira é o Dória. E o pessoal da Growth. Como é que funciona? É o Dória que é tipo o seu manager? Seu empresário? Ou o cara que te direciona no esporte? É ele? Não, é só no esporte, né, mestre? Só no treinamento e onde ele vai competir. Beleza. Você já parou pra pensar nisso, né? Na questão de começar a treinar ele para o levantamento olímpico? Não queria. Não queria? Não queria. E você, queria? É, eu também nunca tive essa vontade. Porque sabe o que acontece, Rodolfo? É muito difícil. É. Ele vai ter que voltar, voltar muito. Dória, mas... Nunca mais ele vai fazer agachamento, supino, levantamento em terra. Ele nunca mais vai fazer rosca direta, rosca alternada, press, supino, supino inclinado, crucifixo, ingrado, não vai fazer nada disso. Não, mas calma. Ele vai virar uma galera, mas... É outro movimento, é outro movimento, é outra execução, é outra técnica, é outra evolução do esporte. Eu entendo a sua colocação científica para o negócio. Eu concordo. Quem sou eu, pelo amor de Deus, tá? Mas fazer parte... Eu tô querendo falar assim, pra... Ah, é muito difícil. Cara, o que que é muito difícil pro Bitello? Levantamento olímpico. Tudo bem, mas você já tentou fazer o levantamento olímpico com ele? Não, mas eu sei que é difícil pra ele. Dória, era difícil, todas as outras pessoas que passaram por você antes do Bitello, eram difíceis, até vir o Bitello e quebrar isso, cara. Ele tem 23 anos, idade olímpica, tem até 30 e poucos anos pra estar numa olimpíada. Eu não sei. Eu tô conjecturando aqui, eu tô conjecturando, é só umas ideias, tá? Se você tem um Bitello que vem quebrando todos os recordes, todos os paradigmas do esporte, e existe uma possibilidade dele representar o Brasil nas Olimpíadas, meu amigo, eu queria trocar de corpo com você agora, porque eu queria ir pra cima. Aí o mestre Dória falou, ó, realmente não teve jeito, tá vendo? Tá, então vamos ficar no powerlift. Sei lá o que eu tô falando aqui. Eu não tô falando besteira, mas tudo bem. Perdão. Não tá, eu... Quando a gente abriu a catinha de perguntas do Bitello, 99% das perguntas eram essa, cara. Eu sei. 99% o Bitello não vai fazer Olimpíadas por quê? Então, é bom esclarecer isso. É um esporte super difícil de execução. Não é tempo, não é nada, ele tem força. Só que o levantamento olímpico não é força, é uma habilidade motora, uma habilidade que você usar do seu sistema nervoso central, que você só adquire isso se você começar leve. Se ele fosse o Bitello Magrela com... Daquela época ele viesse, eu queria fazer o levantamento olímpico, eu ia levar ele agora no levantamento olímpico. Se ele fosse um jovem. A sua filha, a minha filha, a minha filha, ela fica os cabos de vassoura, eu fico ensinando ela, porque é o esporte que... Poxa, imagina você entrar numa Olimpíada. O Brasil teve gente no passado e agora atualmente que tá lá na Olimpíada. Pega 16º, 18º, 25º, último lugar, mas tá lá, porque é difícil. Com o advento do CrossFit, tem cheio de gente fazendo o levantamento olímpico que eles falam LPO. Cara, é nobre demais, é um esporte fantástico. Mas só que eu ainda acho que pra ele é cru, o powerlifting, ele pode fazer uma monstruosidade no levantamento do powerlifting. Depois, talvez, entendeu? Não, eu entendi. E o Strongman? Não vale, deixa eu fazer perguntas sem valer de novo. Vamos acordar, 3, 2, 1. E o Strongman? É, então. O Strongman pode dar certo, né, futuramente. Essa é a meta, né, minha filha? Essa é a meta. O Strongman seria uma coisa que tá, assim, na possibilidade. No Arnold Classic em Ohio, aquela prova que você vê maravilhosa lá, cheia de gente. Ele é o homem do potencial, ele vai sedimentar isso, ele vai sedimentar esse caminho como os outros já sedimentaram aqui, não vou deixar os outros pra trás, já fizeram isso. E tem uma certa, ah, não, mas ele, por que ele não, né? Paciência. Ele precisa de massa muscular pra isso, ele precisa de maturidade física, ele precisa de... Ele só tem 23 anos. É, claro. Se você machucar uma planta pequena, ela vai crescer torta. Sim. Ele é novo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, rapidamente, porque bem dentro desse assunto, o Daniel mandou uma mensagem aqui. Daniel, vou ler sua mensagem. Daniel G.S. Que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Ele falou, ó, o Bitello nem tem biotipo pra levantamento olímpico. Os melhores têm braços e pernas curtas. Obrigado, Daniel. Faz, tem tudo a ver também, é relevante isso, né? O percurso é maior, né? É longo. O Bitello é longo, é longe de línio. A barra vai lá em cima. Aí entra um cara com... 1,60m? Com 110kg, porque a categoria passou de 110, já é super pesado. O cara entra com 110kg, na minha altura, 1,67m, tá lá ele com 2,3m, fez 180, o cara sai com 220, porque é curtinho. É verdade, supino mesmo é mais fácil pros caras que tem um braço mais curto. São essas diferenças que as pessoas têm que entender. A habilidade neural dos caras é diferente, porque é curto, e quando você vê, já tá executado. Ele tem um percurso gigantesco. Não, então perfeito, tá respondido aqui. É quase que a gente poderia. E sanou a dúvida, tá? Sanou todas as dúvidas. Obrigado, mestre Dória, por isso, tá? Mas o Powerlifting, seria a progressão da sua carreira, assim? Você pensa nisso? Você começou a treinar pra isso ou não? Porque é difícil, né? Você é strongman, eu tô falando, tá? Levantar aquelas bolas de concreto e jogar aqueles negócios pra cima. É que assim como a gente já conversou, igual com o Dorão e tal, o Powerlifting, ele é a base, né, mestre? É uma base. É a base do strongman, né? Ele tem até 2026. Eu gostaria que ele ficasse, porque aí a terra ia ter que engolir ele e o nome dele ia ecoar em vários lugares do país, do país e do mundo. Já tá ecoando já, né? Mas assim, de uma forma grandiosa mesmo, assim, pra ficar na memória dos povos que gostam de fazer força. Ele vai ser um cara que vai imprimir esse ritmo aí. Você pode ter certeza. Dois anos. Dois anos. Ele só tem 11 meses. Se me desse dois anos, ele sabe. O John sabe. Eu não jogo carta fora. Ele só tem 11 meses aqui nesse negócio? Só? Então. O bebezinho, o potão de mel. Fala pra mim. Você só tem dois meses nisso? 11. 11 meses nisso? É. 11 meses. Já foi três campeonatos. Três campeonatos. O cara treinou três anos pra entrar no Brasileiro. Ele treinou três meses pra entrar no Brasileiro e foi disputar um Pan-Americano. E eu falei assim, ó. Se você fizer assim, 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 não foi? Você vai bater um réclo mundial júnior de levantamento terra. Pois a gente fez exatamente lá. Parece que eu já tinha passado por aquela parte. Nós passamos por aquele lugar, não passamos? Parece que eu já tava lá. Foi cirúrgico. Fez. Então isso consagra a pessoa. Vai dando essa qualidade, essa destreza atlética e essa vontade de melhorar. Em 2026. 25. Tem 2025 inteiro agora que a gente vai dar uma arrasada colossal. E 26 que vai ser... Depois ele pode ir pro Strong. Porque ele vai ter uma estrutura, tá? Vai estar com 155, 160 quilos. Cara, ele tem 140. Esse cara vai ficar musculoso de uma maneira que... Não, é difícil, é.